Música Com muita felicidade que participei, estou participando desse momento aqui que a Coabinho está vivenciando, há 25 anos esperando esse momento, mas assim, tenho um prazer muito grande de estar junto com a Law Futebol, com o patrocínio de Ferreira Costa, que conseguimos desde março, que eu venho mobilizando a comunidade. Assim, vai ser muito bom essa quadra, porque vai tirar as crianças das ruas, que corria risco jogando bola aqui sem essa quadra. Música Existe uma sinergia muito forte entre a equipe da Law Futebol, a Ferreira Costa e todos os parceiros envolvidos, a própria Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer e a Prefeitura de Garanhões, cada um contribuindo de uma forma diferente, mas principalmente a dedicação da comunidade, foi incrível. Música Eu vi aqui que não é só tijolo, não é só pedra, não é só areia, a construção de vida, de alegria. Estou muito feliz mesmo por ganhar esse presente, espero que Garanhões aproveite muito essa oportunidade de vida que é. A gente sabe o quanto muda o ser humano, a quadra, o esporte, a vida. Feliz, feliz e agradecido por esse momento, espero participar não só da inauguração, mas como do desenvolvimento todo do pessoal aqui. Música Alguns falaram que esse piso tinha cimento, suor e areia, então isso mostra todo esse significado que a quadra tem. A gente busca, espera que essa história seja contada por gerações, que o pai que fez, a mãe, o vizinho, que todos construíram e conquistaram isso juntos. Música Música